E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício 12 em Clube GFC galera Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver porque Manuel Capasso tem que ser titular do time do Vasco Já era pra estar sendo titular desde o início do campeonato brasileiro Eu sinceramente não sei o que deu na cabeça do Maurício Barbieri Quando ele colocou o Robson Bambu como titular O que acabou custando pontos importantes pro Vasco nesse campeonato Eu diria que se o Vasco tivesse com Capasso de titular pelo menos mais uns 3 pontinhos teria no campeonato brasileiro Eu não tenho dúvidas disso e o time porra, no ruim do ruim estaria fora do Z4 Então assim, por conta de algumas escolhas equivocadas, por conta de alguns erros ainda talvez por conta de inexperiência O Vasco acaba pagando ali no final das contas né Por Capasso um dos melhores zagueiros do futebol argentino na última temporada Um jogador muito bem cotado pelo próprio Vasco quando foi contratado O Vasco fez um esforço pra caramba pra ter o Capasso no seu elenco E aí chega o Brasileirão, a competição mais importante pro Vasco E o Robson Bambu que tava muito mal no Corinthians Que também não vinha agradando a torcida do Vasco pelas suas atuações Acaba pegando da vaca de titular Ficou meio estranho e no final das contas não deu muito certo Então deixa o like aí embaixo, é muito importante o seu like pra você motivar a trazer vídeos todos os dias aqui no canal Compartilha o nosso conteúdo em todos os grupos de Vasco e de Whatsapp Cara, vamos torcer pro Vasco se recuperar Vai fazer sua aposta nos jogos de hoje e também nos jogos de amanhã na Copa do Brasil Aposta pela PagBet no primeiro link do comentário fixado Na PagBet você tem suporte 24 horas humanizado Tem as melhores odds de todo o mercado, isso eu te garanto Na PagBet você recebe seu pagamento de forma instantânea Então, irmão, acertou, tá pago Tá aqui um monte de jogo pra você postar Vai de PagBet, primeiro link do comentário fixado Pro vídeo, já Rapaziada, o vídeo aqui foi feito pelo canal O Gigante O canal do cara é muito massa também Traz vários compilados assim de Vasco Quem quiser se inscrever lá É da hora, mano Psicapaço O jogador maluco O zagueiro maluco do Vasco Mas o maluco no bom sentido, mano O cara que joga sem medo O cara que joga ali Frio O cara pode errar no jogo que ele vai continuar do mesmo jeito, mano Ó, joga sem medo Não tem medo, ah, tá enfrentando o Flamengo Tá enfrentando o Fortaleza fora de casa, mano Tem que se impor, velho Que se lasque o resto Tem que se impor Tem que jogar Pô, tu tá jogando no Vasco, mano Se tu for jogar com medo Como um covarde Pega a camisa do Vasco E entrega pra outro Tem que ser assim, ó Em posição, mano Tá maluco? Esse jogo ali O Capasso tava jantando o Pedro, mano O Pedro não ganhava uma do Capasso O Pedro tentava todos os pivôs O cara tava jantando o Pedro E aí, por um pênalti que o Vasco Que foi marcado Um pênalti de um lance que talvez foi fora da área O Vasco acabou perdendo aquele jogo, sabe? Esses pequenos detalhes contam no final Mas isso que eu gosto do Capasso É um zagueiro muito difícil de perder no jogo aéreo, mano Muito dificilmente ele vai perder no jogo aéreo Ele é um cara que tem uma boa estatura Mas além de ele ter uma boa estatura Ele tem um bom tempo de bola E isso ajuda muito É muito difícil do Vasco levar gol pelo alto Gol de cabeça quando o Capasso tá em campo E quando o Capasso não tá em campo É impressionante, mano É só cruzar na zaga do Vasco que é gol Olha isso, mano É isso que eu falo, cara Porra, caraca, mano Carrinho bonito, mano E eu lembro que o juiz safado nesse jogo Marcou falta nesse lance Eu lembro, velho Tá ligado? Olha isso Na bola, mano Na bola, na bola, na bola Carrinho bonito Tem que ser assim, mano Tem que ser assim Porra, não pode o maluco ficar no banco Porque, ah, tô com medo dele ser expulso Tá de sacanagem, cara Isso é louco Baita de um zagueiro Você vai vendo aqui os lances E tu fala, mano Como é que esse maluco é reserva do time do Vasco? Ah, ele errou uma saída de bola Contra o Flamengo E já era Porra, cara Se o técnico estimula o jogador A sair jogando por baixo Ele é muito bom nesse tipo de enfrentamento Se o técnico estimula o jogador a sair jogando por baixo Sair tocando Cara, o jogador tá sujeito a errar Mas você tirar ele do time por conta do erro Você tira a confiança dele de fazer isso mais vezes E nesse jogo contra o Fortaleza O Capaz deu vários lançamentos Que com todo respeito Muito mais inteligentes do que do Bambu Acompanhando a passagem do jogador Vendo realmente se poderia ou não ser um bom lançamento Bela antecipação, mano Tu pode perguntar pro Pedro, mano Do Flamengo Se o Capaz no fundo foi um dos zagueiros mais chatos Que ele já pegou pela frente, mano Eu tenho certeza que ele vai falar que sim, mano O Capaz, porra Baita de um zagueiro E ele sobe bem também no jogo aéreo, mano Esse jogo contra o Flamengo é muito importante que o Capaz jogue Porque o Flamengo marca muito mal essa bola de escanteio, cara Marca muito mal essa bola no primeiro pau de escanteio Se o Vasco trabalhar de novo essa mesma jogada Tem uma chance muito grande de fazer o gol Não fala o que acontece pra vocês, não Eu acompanho os jogos também do Flamengo E eu sei que eu tô te falando, mano Vai por mim A bola parada defensiva do Flamengo Com o Sampaoli, sem o Sampaoli E isso, ó De vários técnicos que já passaram pelo Flamengo É fraca demais, mano Foi quase um gol do Capaz, mano Ele sobe muito bem, né A cara consegue ter o tempo de bola Você vê que ele cabeceia de forma consciente, mano É sempre uma pedrada pro gol, tá ligado? Não é uma cabeçada inconsciente, não Agora no vídeo, pô, nada a ver também Meter ali O cara no vestiário Mas é isso, mano Mano, é o Capaz, o Psi Capaz Na melhor maneira possível O cara que vibra com o time, mano É o maluco que O companheiro vê o cara Dando o carrinho e fala Pô, não posso deixar de correr Não posso deixar de correr Tem que Tem que dar a vida em campo, mano Que o maluco tá dando E o Capaz é zagueiro, zagueiro, né Vocês percebem que quando tem Ó Quando tem que dar carrinho Quando tem que chegar mais duro mesmo Parar uma jogada com falta, mano Tem que parar Não tem essa de ficar Ah, não vou fazer falta, porra Tu é zagueiro, cara Tu vai preferir o que? Fazer a falta ou levar o gol? Eu prefiro fazer a falta Parar o lance Do que Daqui a pouco resultar Essa mesma jogada e um gol É isso que eu gosto, mano O cara chega junto demais Tipo, nesse lance aqui Do Fortaleza O cara foi, ó Só vai passar a bola Ou vai passar o jogador Os dois não vai passar, não Levou o amarelo até nesse lance, mas Os dois não vão passar Só vai passar um Tem que dar vida em campo, mano É o Vasco, cara É a fase que o Vasco tá passando Tem que dar muito a vida em campo Mas é isso Comenta aí embaixo a opinião de vocês Sobre o Capasso Se vocês acham que ele Tem potencial pra ser titulado o Vasco Se você acha que ele não tem que ser titular Comenta aí embaixo a sua opinião Sobre o Manuel Capasso Beleza? Vai fazer sua aposta nos jogos aí De hoje Nos jogos de amanhã de Copa do Brasil Nesse Vasco vs Flamengo Aposta pela Pagbet Primeiro link do comentário fixado Fica nessa Abração do Frente Fica nóis Fui Fica nóis Fica nóis Fica nóis Fica nóis